Segura bem 10, segura nego, segura, 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 ó pessoal, ó, bem 10 na pegada, ó, botei aqui, nem esperava, ó, soltar pra natureza, vai, boa, filha da puta, hoje, hoje, seto do 12 de 2021, B10 na pegada, botei aqui, nem esperava, bateu de uma vez aqui, esse é Pajail, Jalho de Canudo, Guinda da Rajada, Mistinha, é nosso amigo Zé do Salão, Piripiri, enfim, pra toda galera, é Iclo, Milho de Cobra, Cancão, Deus Hélio, Irmão Mar e Jalho de Canudo, pra toda galera massa, bateu aqui sem esperar, botei aqui só pra ver, bateu, nem percebi nada que chegou, mas tá valendo, seto do 12 de 2021.